Este ano celebramos os 40 anos de cinema de João Botelho e hoje nesta sessão temos connosco a ensinadora António Pires para falar um pouco sobre um dos filmes que vamos ver hoje. Boa tarde. Pronto, cabe-me a mim falar um bocado sobre este filme porque eu ensinei um espetáculo que se chama Moby Dick no São Luís e o João acompanhou os ensaios e depois a montagem, algumas sessões de espetáculo. E este filme não é de todo um making-off de uma peça de teatro. O João, como artista que é, conseguiu transformar esse acompanhamento que ele fez com uma equipa muito reduzida, de uma forma muito discreta. nós quase que não dávamos por ele nem pela equipa, faziam a luz e isso eu acho absolutamente fabuloso aqui com os poucos projetores que punham, nós nem percebíamos que eles estavam a montar a luz e que nos estavam a iluminar e que nos estavam a filmar. e ele conseguiu, como artista que é maravilhoso, transformar estes ensaios, este processo de trabalho num objeto autónomo e absolutamente maravilhoso que é o que vocês vão a seguir. Pronto, é o que eu posso dizer em relação ao filme. Digo obrigado por terem vindo à ação.